Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá, vamos para mais uma aula. Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema, as maluquices do H. Essa é a segunda parte da nossa aula, as maluquices do H, tá? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre as maluquices do H. Daqui a pouquinho, tá? A gente vai relembrar também um pouquinho o que a gente viu lá na primeira parte da nossa aula, certo? Mas antes, a gente vai fazer a leitura do livro Tenho Medo, Mas Dou Um Jeito. Então, vou compartilhar aqui com vocês o livro para a gente fazer essa leitura juntinho, tá? Então, vamos lá acompanhar, deixa eu colocar aqui. Então, olha lá, e vou colocar aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então, esse é um livro de Ruth Rocha, tá? E Dora Lork, com ilustrações de Walter Ono. Então, vamos lá? Tenho Medo, Mas Dou Um Jeito. Então, vamos lá, segundo ano. Nossa leitura de hoje é do livro Tenho Medo, Mas Dou Um Jeito, de Ruth Rocha e Débora Lork, tá? Ilustrações de Walter Ono. Então, vamos lá? Eu tinha muito medo de atravessar a rua, porque tinha medo de ser atropelado. Mas aprendi a atravessar com cuidado, a olhar para os lados, a atravessar na faixa e a obedecer o sinal. Eu tinha medo de subir quando subir no alto, porque uma vez levei um tombo. Mas agora eu tomo bastante cuidado quando subo em alguma coisa. Eu tinha muito medo de água, porque uma vez levei muito susto quando cair, quando cair dentro d'água. Mas agora eu sei que a gente pode ficar no rasinho, pode usar boia ou pode aprender a nadar. Eu tinha muito medo de fogão, porque uma vez fui ver se estava quente e estava. Mas agora eu sei que, usando com cuidado, a gente pode fazer coisas ótimas no fogão. Eu tinha muito medo de faca e tesoura, porque uma vez cortei o dedo. Mas agora aprendi como é que a gente usa a tesoura para não ser perigoso. Eu tinha muito medo de tomada, porque uma vez levei o choque. Mas aprendi que não tem nada a que brincar com tomada. Tomada é bom para ligar meu som ou a máquina de fazer bolo. Mas afinal, ter medo serve para alguma coisa? Serve sim, porque tem coisas que são perigosas. Mas a gente pode aprender como mandar nos medos. E aí, gostaram? Esse livro me fez lembrar quando a gente falou sobre, lá nas nossas aulas de matemática, quando a gente falou aí da questão da prevenção dos acidentes. E essa criança é uma criança que já tinha sofrido vários acidentes. E aí, por isso, ela tinha muito medo. Mas ela aprendeu a conviver com esses medos. A não deixar esses medos atrapalharem a vida dele, que é o personagem do nosso livro. E, além do mais, ele começou a compreender também que existem maneiras de se conviver com esses objetos, com essas situações que ele tem medo, sem se colocar em perigo. Então, gostaram da nossa história de hoje? Então, vamos voltar agora. A prova vai compartilhar aqui, novamente, para a gente falar sobre o uso, sobre as maluquices da letra H. Então, vamos lá. Então, vamos lá agora. Então, a gente primeiro vai retomar a nossa aula anterior, sobre as maluquices do H. Então, a parte 1 da nossa aula, sobre as maluquices do H. Então, o que foi que nós vimos na nossa aula anterior? Olha lá. Nós vimos que o H, ele pode ser usado ali, né? Junto com o Neh, com o Leh, certo? E formar outras palavras, tá? E nós vimos também que a letra H, no início das palavras, elas não têm som. Então, quando a gente lê, por exemplo, olha lá, a palavra homem. A palavra homem, nós escrevemos com H ali no início, tá? Mas ela não vai ter o som do H, porque o H no início de palavra não tem som. A gente vai pronunciar com o som da vogal que está acompanhando aí o H, certo? E agora, a gente vai fazer a leitura desse texto, tá? Esse texto que é de autoria aí desconhecida, por isso que a Pró não colocou o nome da pessoa que escreveu aqui, tá? Então, Chovendo CH. Então, vamos lá? Chuva que cai lá do céu, Chuvisco é chuva fininha, Cachorro é um amigo fiel, Chiquinha é minha vizinha, Chuteira é para jogar futebol, Recheio vem dentro do bolo, Chuchu se encontra na horta, Chave que tranca a porta, Cheiroso é perfume gostoso, Churrasco é carne na brasa, Chiclete é goma de mascar, Chupeta é para beber chupar, Choupana é uma cabana, Cochilo é sono pequeno, Chapéu é para cobrir a cabeça, Chaminé é para soltar a fumaça, Colcha é para cama cobrir, Colchão é para dormir, Chimpanzé é macacão, Enchente é inundação. Então, Esse texto, Chovendo CH, É um poema, A gente consegue perceber ali, Pela própria estrutura do texto, Nós já vimos, Qual é a estrutura de um poema, Que ele é escrito ali, Utilizando a estrutura de versos, De estrofes, De rimas também, Então a gente consegue também perceber ali, O uso das rimas, Então é um poema, Falando aí sobre o uso do CH, E o que a gente consegue perceber, É que temos várias palavrinhas aí, Escritas, Com CH, Olha lá, A PRO até colocou aqui, Tirou aqui do texto, E colocou aqui, Fez uma lista, Tá? Então quais foram, Para essas palavras, Que a gente viu, É, Aí no texto, Então, Chuva, Deixa para colocar a seta, Para vocês acompanharem a leitura, Ó, Chuva, Chuvisco, Cachorro, Ó, Chiquinha, Chuteira, Recheio, Chave, Cheiroso, Churrasco, Chiclete, Chupeta, Chopana, Cochilo, Chapéu, Chaminé, Colcha, Colchão, Chipanzé, E enchente, Então são palavrinhas aí, Que tem, Lá no nosso texto, Deixa eu ver no CH, Tá? E o que a gente consegue observar nessas palavras? Nós vimos na primeira parte, Né, Das maluquices ali, Da letra H, Que a letra H, Ela não tem um som, Tá? Inclusive, Lá no início do ano letivo, Quando a gente viu a nossa aula de alfabeto, Né, O som de cada letra, Que a gente trabalhou, né? Letras que tem mais de um som, Letras que tem apenas um som, Letra, E a gente viu que o H, É uma letra especial, Que ele sozinho, É uma letra que não tem som, E eu me lembro que eu falei, Ele sozinho não tem som, Mas a gente vai ver aqui, Durante o nosso ano letivo, Que junto com outras letras, Eles formam o som, Então, Na primeira parte da nossa aula, Por exemplo, A gente viu, Que junto com o Né, O H forma uma sílaba, né? Então, se eu tenho o Né H, Eu tenho a sílaba, Inha, Lembram? E junto também com o Lé, Ele também forma um som, Então, se eu tenho ali, É, Por exemplo, O Lé H, Eu tenho a sílaba Lé, né? Folha, Por exemplo, Então, O H, Ele junto com outras palavras, Vão formar som, Tá? Junto com outras letras, Aliás, Ele forma um som, Junto, Aqui nesse caso, Ele também juntou com outra letra, Para formar um som, Então, O H aqui, Tá junto com qual letra? Qual é a letra aí, Que tá acompanhando o H? É a letra C, né? E ele vai ter um som aí, Olha lá, Chuva, Então, A gente vai pronunciar, Como se tivesse ali, Um X, Quando a gente teve, A nossa aula de alfabeto, A Pró falou, Que a letra X, Pode ter quatro sons, Né? E que um desses sons aí, Era o som de CH, Então, São essas as palavrinhas, Né? Que a gente vai ver agora, Tá? Olha lá, As letras CH juntas, São pronunciadas com som de X, Tá? Então, Agora a gente vai fazer a leitura, De mais um texto, Tá? Então, Presta bastante atenção, A loja do Chico, Esse texto, Olha lá, É de V, De Inacintra, Então, O Chico tem uma loja, Perto da chácara da vovô, Lá tem cada lanche gostoso, Sanduíche natural, Bolacha e pão de ló, Esta loja é bem legal, Vende de tudo, Chapéu, Mochila, Machado, Tacho, Chuveiro, Chicote, Vende até jornal, Então, Esse texto também, É um texto que a gente nota a presença, De muitas palavras escritas com, O CH, Ali com o som, Né? Do X, Então, O que a gente vai fazer agora, É identificar, Então, Vamos identificar com a prova, Quais são essas palavrinhas aí, Escritas com CH, Presentes nesse texto, A gente tem ali, Né? Já no título do texto, A loja do Chico, A gente tem, Né? A palavra, Ó, Chico, Ó, Qual mais? Perto da chácara, Olha lá, Lá, Tem cada lanche gostoso, Sanduíche natural, Bolacha e pão de ló, Olha lá, Esta, Esta loja é bem legal, Vende de tudo, Chapéu, Mochila, Machado, Olha lá, A palavra mochila, Que vocês usam muito, Né? Até para ir para a escola, Escrita com CH, Tá? Tacho, Chuveiro, Chicote, Vende até jornal, Então, Observem, Quantas palavrinhas, Nós conseguimos identificar aí, Nesse texto, Tá? Escritas com CH, H, E agora, Pro, Trouxe aqui, Algumas imagens, E o segundo ano vai me ajudar, A escrever o nome dessas figuras, Tá? Então, O que a Pro quer, Que o segundo ano me ajude aí, Tá? Então, Quem sabe, Como é o nome, Dessa gostosura aqui, Nessa imagem, Quem gosta? É o chocolate, Né? Quem aí gosta de chocolate? Então, Vamos lá, Vamos escrever chocolate, Ó, Chocolate, Será que chocolate é com X ou com CH? Olha lá, Chocolate, É com CH, Tá? E esse aqui, Pro, E essa figura, Quem sabe o nome? Essa é o, Cachecol, Ó, Também tem o som, Xé, Xé, Cachecol, Também é escrito com CH, Tá bom? Vamos ver? E esse daqui, Quem sabe o nome dessa figura? É um brinquedinho aí, Que a gente usa, Também pode ser um instrumento musical, Porque faz som, Né? Geralmente, Os bebês gostam muito, É o, Chocalho, Tá? Então, Olha lá, Chocalho, Escrita também com CH, E um detalhe aí, Olha lá na palavra chocalho, A gente tem a letra H, Aparecendo duas vezes nessa palavra, Então, A gente tem essa primeira sílaba, Chó, Que é com CH, E lá no final, A gente tem a sílaba, Lho, Que é com Lé, E a gente viu o uso do H junto com Lé, Lá na primeira parte da nossa aula, Tá bom? Vamos lá? A Pró trouxe agora mais, Algumas imagens, Como é o nome dessa figura aqui? Como é o nome dessa figura? Essa figura é o, Olha lá, Chaveiro, Então, Chaveiro, É escrito, Tá? Com CH, E essa figura aqui? É o, Chuveiro, Também escrita com CH, Tá? E essa figura aqui? Como é o nome? Churrasco, Também escrita com CH, Então, Observaram quantas palavras escritas com CH, E observaram também o som, Muito parecido com X, Tanto que algumas palavras, Algumas crianças, Ainda, Atrapalham, Perguntam, Como é? Pró é com X ou com CH? E a Pró trouxe até, Algumas palavrinhas aqui, Para mostrar a vocês, Que são palavrinhas que geralmente, As crianças perguntam, Ou Pró, Quero escrever aqui uma palavra, Mas eu estou em dúvida, Se é com X ou com CH, Então a Pró trouxe, Algumas palavras, Tá? Existem outras palavras, Mas algumas, Para já tirar a dúvida aí, As dúvidas, Tá? E sempre que vocês tiverem dúvida, Na escrita, Vocês podem estar assistindo, Essa aula novamente, Se for uma palavrinha, Se for uma palavrinha que tiver aqui, Na tabela, Que a Pró trouxe, Tá? Vocês podem assistir, Essa aula aqui, Eu sempre digo aqui, Que fica lá, No canal da Secretaria de Educação, E tirar a dúvida, Tá bom? Então, Algumas palavrinhas, Que são escritas, Com X, Tá? Então, Para não ter mais dúvida, Xícara, Xícara, É uma palavrinha, Que nós escrevemos com X, Xampu, Escrevemos também, Olha lá, Com X, Tá? Faxina, Olha lá, Faxina, Abacaxi, Caixa, Lixo, Lixeira, Ameixa, E bruxa, Tá? Então, São palavrinhas, Que nós usamos muito, E que às vezes, Gera dúvida aí, Né? Na cabecinha das crianças, E agora, Pró? Eu escrevo com X ou com CH? E com CH, Ó, Uma palavrinha aqui, Muitas, Muitas crianças têm dúvidas, Ó, Chuchu, Chuchu é com CH, Olha lá, Chuva, Chave, Chocolate, Cachecol, Cachecol, Churrasco, Chimpanzé, Chuveiro, Chocalho, Então, Essas são algumas palavrinhas, Que a Pró trouxe hoje, Para mostrar a vocês, Tá? Já que, O X e o CH, Tem aí os sons, É, Muito parecidos, Né? Então, Para tirar as dúvidas aí do segundo ano, Agora, A gente vai completar aqui, Tá? Essas palavras, Com X ou com CH, Tá bom? Então, A primeira palavra, Como o som é igual, Ó, A palavra shampoo, A gente sempre vai pronunciar aí com o mesmo som, Aqui a gente vai estar olhando a escrita, Se é com X ou se é com CH, Tá bom? Mas é o mesmo som, O CH e o X aqui, Tem o mesmo som, Tá? Então, Shampoo, Shampoo, É com X ou com CH, A Pró até colocou a palavra shampoo lá na tabela, Não foi? É que a gente leu agora, E aí, Quem lembra? Shampoo, É com X ou com CH? Shampoo, Ó, É com X, Deixar, Deixar, É com X ou com CH? Com X ou com CH? Olha lá, Ameixa, Com X ou com CH? Ameixa também estava lá na nossa tabela, Não foi? Quem lembra? Ameixa, Olha lá, Com X, Abacaxi, E abacaxi, Segundo ano, Com X ou com CH? Também estava lá, Né? Na nossa tabela, E inclusive, Nós já, É, Utilizamos, Né? Muita palavra abacaxi, Aqui, A gente já viu aí, Em outras aulas, A escrita da palavra abacaxi, E aí, É com X ou com CH? Abacaxi, Também é com X, Tá? Agora vamos lá para o outro lado, A outra coluna, Chocolate, Essa palavra aqui, Chocolate, É com X ou com CH? Olha lá, Com CH, Chiclete, Com X ou com CH? Olha lá, Chiclete, É com CH, Agora, Churrasco, Churrasco, Também estava lá na nossa tabela, Não foi? Olha lá, Churrasco, Com CH, E choro, Choro também, É com CH, Choro, Chorar, Chorou, Com CH, Certo? Então, Mais algumas palavras novas aí, Para o segundo ano conhecer, Né? Ó, Que não estavam lá na nossa tabela, Deixar, Chiclete, Choro, Essas três palavras, Não estavam lá na nossa tabela, Então, Mais três palavras, Né? Deixar, Com X, Olha lá, Chiclete, Com CH, E choro também, Com CH, Certo? Vamos lá, Chá Milagroso, A gente vai fazer a leitura do texto, E depois a gente vai ver o que a atividade está pedindo, Tá? Então, É também um poeminha de Elias José, Chá Milagroso, Chá Milagroso, Dona Xuxa, Meio Bruxa, Viu seu Chico se queixar, De muita dor de bucho, Fechou a porta do chalé, E fez um chá, Para o seu Chico, Muito cheio de chaveco, Então, Vamos lá? Então, O que a atividade quer aqui, Ó? Vamos separar as palavras do texto, Em dois grupos, Então, Palavras com X, Né? E palavras com CH, A gente vai começar com CH, Então, É, A gente vai fazer a leitura do texto, Vai identificar aqui as palavras com CH, E vai escrever aqui, Tá? Dona Xuxa, Meio Bruxa, Viu seu Chico se queixar, Chico, Olha lá, É uma palavra com CH, De muito dor de bucho, Bucho, Olha lá, Mais uma palavra com CH, Fechou a porta do chalé, Olha lá, Mais uma palavrinha com CH, E fez um chá, Mais outra palavrinha, Ó? Pro seu Chico, Muito cheio, Ó, Cheio, Outra palavra com CH, De xaveco, Então, A gente já identificou as palavrinhas aí, Com CH, Agora vamos identificar as palavrinhas com CH, Olha lá, Dona Xuxa, Então a primeira palavra, Ah, Olha lá, Mais uma palavrinha, Fechar, A pró esqueceu de falar, Segundo ano, Então vamos lá agora para as palavrinhas com X, Então, Dona Xuxa, Xuxa, Com X, Meio Bruxa, Mais uma palavrinha, Bruxa, Já estava lá na nossa tabela, Lembram? Viu seu Chico se queixar, Queixar, Mais uma palavrinha com X, Ó, De muito dor de bucho, Fechou a porta do chalé, E fez um chá, Pro seu Chico, Muito cheio de, Xaveco, Então, Mais, Algumas outras palavrinhas, A gente tem aqui, Bruxa, Que já estava lá na nossa tabela, Mais algumas palavrinhas novas, Ó, Que apareceram aqui, Para o segundo ano, Ó, Com CH, Chico, Bucho, Chalé, Chá, Cheio, Fechar, Outras palavrinhas que apareceram, E com X, Ó, Xuxa, Queixar, Xaveco, Então, Outras palavrinhas com X, Então, Hoje nós já aprendemos, Muitas palavrinhas novas, Tá? Agora, Olha lá, A gente vai fazer, A leitura desse texto, Esse texto, Segundo ano, Ele tem, Alguns erros ortográficos, Que estão relacionados, Aí, Ao uso do X e do CH, Então, A gente tem palavrinhas que, No texto, Estão com X, Que são com CH, Outras que estão com CH, Que na verdade, São escritas com X, Nós vamos fazer, Né, A leitura, Identificar essas palavras e corrigir, Tá? Vamos lá? Cuxiú de nariz branco, Tá? Cuxiú chegou no chalé, Olha lá, Chalé escrito com X, Xeretou em tudo, Mexeu na graxa, Ó, Mexeu com CH, Mexeu, Não é com CH, Chutou o lixo, Também com CH, Cheirou chulé, Chacoalhou a chave, Puxou uma caixa, Achou chocolate, Chupou chupeta, Chuchou a tomada, Levou um choque, Teve xilique, Chorou, Xingou, E de lá, Chispou, Então, Olha lá, Vamos identificar aqui as palavras, Para a gente fazer a correção, Ó, Então, Chalé, Né, Mexeu, Que tá com CH, Lixo, Que é com X e tá com CH, Ó, Chulé, Chacoalhou, Organizou as palavras, Ó, Em uma tabela, Para a gente fazer a correção, Vamos ver? Então, Vamos lá, Segundo ano, Olha lá, A PRO separou, Ó, Lá daquele texto, Tá? As palavrinhas, É, E organizou numa tabela, E a gente vai fazer essa correção, Então, A palavra chalé, Por exemplo, Ela tá escrita lá no texto, Ó, Com X, Como é que escreve chalé? Olha lá, Chalé, É com CH, Então, Olha lá, A grafia correta, Da palavra chalé, Tá? Outra palavrinha, Aqui lá, Tava escrita errado, Ó, Mexeu, Mexeu, Também, Uma palavra que é muito comum, Da gente ver as pessoas escrevendo com CH, Mas, Mexeu, Ó, É com X, Tá? Lixo, Lixo é uma palavra que a gente escreve muito, A gente já falou, Até, A gente já teve aula falando sobre lixo, Lembre, Nós já sabemos que lixo, Também é escrito com X, Tá? Chulé, Chulé, Tá escrito com X, Mas, Na verdade, Olha lá, É pra ser escrito com CH, Chacoalhou, Também tá lá com X, Ó, Segundo ano, Vamos corrigir? Chacoalhou, É com CH, Caixa, Caixa, Tava lá na tabelinha que a Pró mostrou a vocês, Lembram? Caixa é com X, Caixa não é com CH, Tá? Como tá aqui nesse texto, Achou, Achou, Tá com X no texto, Mas é com CH, Chupeta, Também tá escrito aí com X, Ó, Mas é com CH, Então vamos lá, Segundo ano, O choque que tá escrito com X, É com CH, E xingou, Que tá escrito com CH no texto, É com X, Tá? Então, Segundo ano, Gostaram da nossa aula de hoje, Viram quantas maluquices, Né? Da letra H, Bom, Segundo ano, As recomendações que eu sempre gosto de deixar, Aqui no final de cada aula, Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, Tá? Sobre algo, né? Que a Pró mostrou aqui nessa aula, Se ainda não conseguiu compreender bem, Não tem problema, Vocês já sabem, Todas as aulas, né? Do nosso ano letivo de 2021, Estão gravadas, né? Lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, Então corre lá, Vai na playlist do segundo ano, Assiste a aula novamente, Ou aproveita também pra tirar as dúvidas, Ou o professor na escola, Tá bom? Beijo, Segundo ano, Até a próxima aula! Tchau, 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 Obrigado.